uma coisa por nós, né, torcendo para que o Brasil não vire um país, acho que já virou, né, mas a gente ainda tem esperança para que ele volte à normalidade, não vire um país onde é governado, que já é governado por pessoas iguais o Abacate Maduro e o Ortega, né, os equipinhos aí, nós já estamos sobre esse regime, só que a gente está torcendo para que algo seja feito pelo Brasil ser um país grande, pode ser que haja alguma esperança que as coisas voltem ao normal. É muito engraçado, mudando o assunto aqui, eu vejo no pessoal do L falando, olha, agora no amor as coisas estão tudo mais barata, é verdade, as coisas estão mais baratas, só que agora no amor, né, e falando, aquela mídia lá mesmo, ela falou que o Brasil iniciou o ano no azul após uma pandemia, né, por causa disso, que as coisas ficaram caras e por causa da negócio que fica acontecendo lá na Rússia, né, por isso as coisas estavam caras, não é por causa do ódio do Bolsonaro, aí os caras acham que é por causa do amor que as coisas estão baratas, gente, nossa, eles anulam tudo o que aconteceu nos últimos quatro anos, eles fecham os olhos para tudo o que aconteceu e falam que a culpa era somente de uma pessoa, isso aí é uma incoerência, isso é ódio, né, mas a hora de cada um vai chegar.